Getrei a jura, canção, formidante destino, para casa Eto'o, Rio de Janeiro. Jurei, não mais te vere o juramento Abriu-se dentro da alma dolorida Com sangue, o espreito, o pensamento Jurei, não mais te ver, morro da vida Sorridas suas lágrimas choradas Ausão das suas fritas e risadas Ausão das suas fritas e risada 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 Cantaram um vermelho de sua boca Em pura gratidão de esses filhos Ausão das suas fritas e risada 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 Ausão das suas fritas e risada